E aí Comi pra caralho Dei igual eu sou um texu você viu eu sou meio psicopata né Corrida Windy é passou não Esse ainda é que bicho que come ovo O texu come, sai fora Eeeeeeeeeeeeeeee Caralho que corrida é essa filho Vamo vai moleque Vamo sair do gai Nossa senhora essa corrida ta hardcore ou não ta Caralho viado Não é maldade viado Maldade isso Maldade isso Uma corrida hardcore dessa pro iniciante que nem eu Puta que pariu Me fudeu agora Olha esse animal fazendo a curva com a cabeça Meu Deus Olha o gerador aqui no jogo Eu to fazendo com vocês igual a Dilma ta fazendo com o povo Só sei Quer fuder me beija Puta que pariu Nossa senhora a VPM jogou longe vei É impossível esta merda Passei 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 não Eita porra Caralho Passei Passei viado Puta que pariu Puta que pariu Passei Passei caralho Que porra essa Eu vou bater Eu vou cair Eu vou cair Porra Eu pensei que eu não ia passar não Te juro Caralho que câmera cu é essa Eita tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Eu também não to passando aqui Eita Tipo esse é o contrário Lennon Ai meu Deus Ele vem né de frente né É ele bate com tudo Ah consegui passar Agora eu entendi como é que é Ah passei Passei Eu também Ai passei mas não peguei o checkpoint Ah não ta dizendo que eu tenho que repetir Ah não Olha ó Agora preste bem atenção Não Olha a merda que eu fiz Era pra ter ido pela esquerda Passei Ô Veno Veno Xtreme Ui da noninho Aqui ó Eita não me fodi Caralho caminho errado Como assim eu peguei voltando Ah não Não entendi nada agora Eu tenho dois velho Agora eu tenho que poupar mais um velho Ah não dá Não consigo passar Ah viado É pra esquerda aqui ó Eu fui foi voltar Chupa peguei o checkpoint Ah moleque Tô quase no final hein Vem 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 E eu to quase no começo Tá quase Eu to quase no começo Eu to quase no começo Ai Puta que pariu mano Caralho é muito confuso isso aqui Você pensa que é pro outro lado e é pro lado contrário Deu? Olha o Silvio o cara Caralho seu Porra Silvio Passei Passei O Silvio O Silvio podia premiar quem ganhava aqui né Tinha que ganhar um bando de verdade aqui Ai vai 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 Passei Passei Vou pegar o Crazy Vou pegar o Crazy Ai caralho Como é que empina essa porra aqui Nossa Que da hora velho Caralho Essa corrida é muito louca Essa corrida é muito foda Muito difícil Ah bagulho bate a Porra Chupa Crazy Chupa 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 Caralho meu Caralho Passei Passei Caralho É muita energia eórica É muita energia eórica É muita energia eórica É muita energia eórica Caralho Volta dois Como assim porra Eu tenho que dar duas voltas nessa desgraça aqui Puta que me fodi agora Esse Crazy é muito ignorante Energia sustentável aí pro meio ambiente Caralho Caralho Que isso Crazy Ai eu vou cagar Quase eu não consigo uma volta Ai a porra tem duas voltas Puta que pariu É só pegar o bizu É só pegar o bizu que agora vai Nossa corrida é muito desgraçada De primeira Ah não 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 Cês viram o bizurinho por ai? Cadê o bizurinho? Passei 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 Caralho Cês não viram o bizurinho? Caralho Me deu uma raquetada aqui agora Tem que ter sorte e a manha aqui da passada E muita perseverança fi Fiz a mesma cagada de novo Meu Deus Caralho Crazy passou de mim? Ah tu tá na primeira volta Crazy Que porra é essa? Não acredito Vai 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 Eita o bicho me deu uma sapecada aqui que eu vou ir longe Eu vou matar esse Silvio Ô Silvio você vai deixar eu tomar MC mesmo rapai? Muito fácil Super muito fácil Opa 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 E tu achando que o Silvio já conseguiu? Porque ele pagou pra Rockstar hein? Opa Conhecido hein? Ah eu tô achando que o Silvio pagou pra Rockstar É conhecido hein? Não 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 valeu Dá 9 Exato Isso pra mim Isso é inveja É inveja porque eu jogo para aqui Olha ó NC não consegue né? Não consegue Silvio maldito Caralho eu não completei Ficou bom misado Ficou bom misado Nunca mais vou comprar Jiquiti Nunca mais Tá foda Tá foda Tá difícil pra caralho É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O link da galera Junta não esquece de deixar o teu like e passar no canal da galera aí Fui Tchau 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 Tchau